Olá meus amores, tudo bem com você? Hoje eu venho com uma nova receita para vocês. Nós vamos hoje aumentar o detergente, porque você sabe, nós gastamos muito detergente na nossa casa. E vamos lá, a nova receita. Nós vamos usar bicarbonato, uma colher de sobremesa, viu? E 500 ml de água, que é para fazer o mesmo tanto desse detergente nesse daqui, entendeu? Aí, não se esqueça, viu? De se inscrever aí no canal e dar o seu like. Vamos usar uma colher de sobremesa de bicarbonato. Ó, não colocar mais do que isso, viu? Que ofende as mãos da gente. O bicarbonato é muito bom para dar brilho nas... Vamos mexer até diluir esse bicarbonato. Olha aqui, ficou suja. Vamos ver aqui a colher. Ó, desmanchou o bicarbonato, você vem com detergente de sua preferência. Eu tô usando esse daqui. Só use detergente de bom, viu, gente? Vamos colocando e mexendo. Mexendo bastante para ele misturar, viu, gente? Olha só como ficou linda a cor dele. Olha só como ficou linda a cor dele. Pronto, gente. Olha só como ficou bastante homogêneo. Ficou ótimo. Agora eu vou botar nesse recipiente aqui. Para também colocar no frito. Porque ele tem um biquinho aí, é bom para colocar e não derrama. Gente, ficou bastante espuma. Bastante cremoso ele, ó. Agora eu vou colocar nas garrafas. Vocês guardem as suas garrafinhas. Tem um pouco de espuma. Deixar abaixar essa espuma. É super fácil e prático de fazer essa receita. Mesmo tanto de uma garrafa e da outra. Opa. Ficou bastante truco. É por causa da espuma. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal e deixe seu like. Até a próxima. Um grande beijo e fique com Deus. E aí E aí Obrigado.